Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo que eu tava bem ansiosa, né? Que é arrumar, organizar esse guarda-roupa. Meu guarda-roupa não costuma ficar bagunçado desde que eu comecei a seguir aquele método de arrumar as roupas da Mary Kondo. Se eu não me engano é assim que pronunciei o nome dela. Então nunca teve tipo a dia de arrumar o guarda-roupa aqui em casa. Mas acontece que eu estava gravidinha e fiquei sem usar muita coisa por muito tempo, né? E desde que a gente se mudou pra cá eu já tava grávida, então eu já fiquei com minhas roupas normais assim, guardadas numa gaveta só. E daí a gravidez passou, eu fui tentando experimentar de novo as roupas e daí não servia, eu não colocava direito no lugar. Ficou tudo jogado, tudo bagunçado, como vocês podem ver. E as roupinhas que foram ficando pequenas pra minha filha, nesses primeiros dois meses, eu fui colocando ali também. Porque eu não tinha onde colocar e também não tinha tempo pra organizar isso, né? Porque a gente tá naquela fase que tá fazendo aquilo que é importante na arrumação da casa, na limpeza da casa. Então mexer com roupa que não tá usando não é uma prioridade no momento. Acabou ficando ali, eu quero mexer nisso também. E roupas que são grandes demais pra ela, né? Que ela ganhou de presente. E acabei tirando da cômoda porque ficava ocupando espaço na cômoda que poderia estar sendo usado com as coisas que ela tá usando, que servem nela agora, né? Quem acompanha o canal sabe que eu fiz um choval minimalista. Então todas as roupinhas e coisas que usa na minha filha, assim, ficam em uma cômoda, né? Tudo que é dela cabe na cômoda até o momento. De acordo com que ela for crescendo e as roupas forem ficando maiores, vai precisar de mais espaço porque vai ocupar mais espaço, né? E de acordo com que ela for tendo mais coisas também. Mas por enquanto é na cômoda. E vocês viram ali? Eu tirei aquele coturno. Já passei por ele em outros dois vídeos aqui do canal de destralho e não tirei, né? Mas dessa vez tirei e tirei feliz porque passou o inverno inteiro e eu usei nenhuma vez o coturno, né? Já tava querendo me desfazer dele há um tempinho, só não tinha certeza. Mas o dia dele chegou, fiquei muito feliz em me desfazer dele. E também tirei aquele mule porque aquele mule eu não gostei muito. Eu comprei ele bem baratinho. Acho que foi R$50,00 quando eu comprei aquele mule da Visano. E ele não é de qualidade. O fundo dele, por mais que eu não usei, já ficou soltando, né? Ali tem uma leg furada. Acho que tinha três furos no bumbum dessa leg. Então, hora de dizer tchau pra ela também. E tirei aquele mule porque eu também não tava usando. Porque eu comprei um mule da Arezzo, que aí sim era de qualidade, né? Um preto de couro mesmo, super confortável. E depois que eu comprei o da Arezzo, eu não consegui mais usar o outro. Porque eu percebia muito a diferença na qualidade. Só de olhar dava pra ver que um era super baratinho e o outro era bom. E tô tirando ali roupa digestante, né? Essa calça digestante, eu não sei como não furou, gente. Porque eu usei muito durante a minha gravidez essa calça digestante. Porque era a única que eu tinha, né? Essa blusa aí também eu usei na gravidez. Ela é cropped. Então, toda a barriga ficava na calça digestante. A blusa ficava em cima. Ficava bem bonitinha pra usar grávida, né? Mas tô tirando ali pra não ficar ocupando espaço. Me atrapalhando na hora de me vestir. Sendo que eu não uso mais essas roupas. Ali tirando dois pares de meias que são extremamente apertadas. Impossível de usar. E olha que tem pés bem estreitos. Mas não tinha como usar. Então, tirei, né? Pra quem manter algo assim. Um top super velho também. E aquele shortinho ali eu comprei pra usar grávida. Mas só consegui usar até o quarto mês. Porque o pé da barriga, assim, toda essa região abdominal ficou muito sensível durante a minha gravidez. E eu prezo sempre pelo conforto nas minhas roupas. Então, grávida que eu não usava algo que me machucasse ou que me apertasse mesmo, né? E daí tirando mais algumas coisas que eu não me identificava mais. Não gostava mais de usar. Tava ali parada no guarda-roupa. E como vocês estão percebendo, não tem muita roupa, né, gente? É pouquíssima coisa aí nesse guarda-roupa. E eu ainda divido ele com meu marido de sobra espaço. Porque aqui em casa a gente prefere ter menos roupas. E ter roupas de tecidos um pouquinho melhores, assim, de qualidade. Do que ter aquele monte de blusinha de poliéster, né? Que é barato justamente porque não tem qualidade. É plástico. Então, eu não sou muito fã. Prefiro ter menos pra poder ter a peça de algodão, linho, né? Ou tem uma peça só que é de seda porque é muito caro. Mas são tecidos mais naturais e mais confortáveis, mais respiráveis, né? Então, algodão e linho sempre em primeiro lugar. Aquele outro shortinho de grávida ali tive que jogar fora porque eu usei ele tanto na minha gravidez que ele se acabou. As costuras estavam abertas, já tinha furo, já tinha tudo. Mas valeu o dinheiro, né? Porque foi usado até acabar mesmo. Nem teve como passar ele adiante. E ali eu tinha dobrado as coisas. E ainda ia pensar como que eu ia guardar, né? Porque eu só comecei a arrumar. Mas eu não tinha um planejamento, assim, tipo, ah, vou fazer assim, assado. Vida real, né? Eu fui arrumando o tempo que eu tive pra arrumar. Eu gastei o quê? 54 minutos pra arrumar esse guarda-roupa. Ali são as pilhas de lixo e doação, né? Tem coisas que não tem como passar pra outra pessoa. Mas do sapato pra frente, sim, eu vou doar. E aqui são as peças exclusivas de gestante, né? Que não é muita coisa. Mas eu vou guardar pra minha próxima gestação, né? Caso eu ainda queira usar essas mesmas peças ou precise usar. Elas estão ali, eu tenho acesso a elas. Ali naquela parte do meio, eu acho que eu tirei só uma camiseta. Uma camiseta branca que já tava bem, bem, bem velha. Bem batida mesmo. E pretendo comprar uma exatamente igual. Porque quando é uma peça de roupa que eu gosto muito, eu uso ela até acabar. E quando acaba, eu vou lá e compro exatamente a mesma peça. Não sou muito de ficar seguindo tendências, sim. Eu vou mais pelo que gosto. E tento manter um estilo bem básico, assim, também. E atemporal, que não são coisas que entram e saem da moda. Ali, mexendo naquelas roupinhas de bebê, né? Eu fui fazendo uma pilha de doação. E uma pilha de coisas que eu também guardei pra próximo filho. Que a gente não sabe se vai ser menino, se vai ser menina. Mas eu quero ter, sim, o máximo possível das coisas da minha primeira filha guardada. Pra gente poder aproveitar e economizar uma grana e usar no próximo bebê. Quem acompanha o canal viu que eu fiz um enxoval minimalista pra minha filha. Então, tamanho RN e P, eu procurei comprar as coisas bem neutras, assim. Porque fica pequeno muito, muito, muito rápido, né? Tanto é que ela ali com dois mesinhos e já tinha perdido toda essa roupa. Então, não vale a pena. Pelo menos é o que eu acho. Comprar tudo rosa, assim, pra ficar pequeno tão rápido. Se a pessoa pensa, no caso, se eu penso, né? Em ter outro filho a curto prazo. Então, eu tava aguardando pra poder aproveitar mesmo, né? Comprei aquele pote de plástico ali pra colocar. Poderia ter comprado um maior. Não foi algo muito inteligente, da minha parte, ter comprado o pequeno. Porque ele ficou cheio, né? Consegui guardar as roupinhas da bebê e de gestante ali dentro. Só que constantemente as coisas dela vão ficar pequenas. Inclusive, já tem mais algumas peças que ficaram pequenas depois desse dia, né? Que foram passando, assim, os dias. E eu vou precisar comprar outro. Então, outro gasto, né? Poderia ter comprado um só grande. Enfim, a gente vai aprendendo com os erros. Mas, pelo menos, ficou organizadinho. Deu pra eu guardar bastante coisa. Até achei que não daria, mas... Deu pra eu guardar bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu comecei a colocar. Colocar nossas calças nessa parte. Que eu acredito que foi feita pra colocar calças. Se eu tiver errada, por favor, me corrijam aí nos comentários. Desde que a gente se mudou pra cá, eu já estava grávida. Então, eu já não estava usando minhas calças. Então, nem cheguei a usar essa parte aí. E daí, como agora eu voltei a usar, eu decidi colocar ali pra ver se ficava melhor, se fazia sentido. E tem dado certo, assim. Não tenho tido problemas em pegar a calça ali e guardar a calça ali, não. E um outro motivo que eu decidi arrumar e precisava, né, gente. Meu Deus, não tinha como deixar desse jeito. O guarda-roupa é porque, né, passou gravidez, passou pós-parto. Então, não sou mais a mesma mulher. Graças a Deus por isso. Sinto que eu mudei muito e mudei, assim, num sentido que eu gostei muito desde que eu engravidei e tudo mais. Então, eu quero passar pra um estilo um pouquinho mais feminino, assim. Menos adolescente, sei lá. Enfim, né, passou a fase. Então, quero comprar algumas coisas pra mim. Não muita coisa. Meu marido também tá precisando de roupa. Só que é bom a gente tá com o guarda-roupa bem arrumadinho antes de fazer isso. Pra não gastar dinheiro à toa, pra saber o que precisa comprar, né. Ver o que a gente tem, ver o que a gente quer. O que que tá faltando no guarda-roupa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui em casa, não fiz sempre. Aprendi com o tempo a fazer. É planejar o guarda-roupa de inverno e o guarda-roupa de verão. Chega um certo tempo que nem precisa de tanta coisa. Tem peças que você pode repetir todo ano, né. Mas uma coisa ou outra, assim, é bom dar uma planejada. Então, saber exatamente. Eu sei exatamente quais peças que eu quero adquirir. Não é muita coisa? Porque, né, já fui adquirindo outras coisas ao longo do tempo. Mas antes de comprar, acho bom fazer uma limpa, assim, sabe. Faz um destralho aí no guarda-roupa, que ainda fica acumulando. Gosto muito daquela ideia também de entrou um, sai um. Comprei uma coisa nova, deixa eu ver o que que tá parado aqui. O que que tá rasgado, o que que tá velho, o que que tá manchado. Vamos tirar, né. Uma vez eu vi uma pregação que... A mulher falou uma coisa muito interessante. É, nós somos filhas do rei, né. Nosso Deus é o dono do ouro, da prata. É um Deus de beleza. É um Deus de riqueza. É um Deus que criou tantas coisas maravilhosas do nosso pai. Então, a gente não deve andar furado, rasgado e sujo nem dentro da nossa casa. Sabe aquele costume de ter roupa de ficar em casa? Eu cresci assim, tinha uma gaveta de roupa de ficar em casa. E as roupas de ficar em casa eram sempre aquelas roupas mais velhinhas, né. Mas quando a gente vai sair, tem que ser roupas melhores, roupas mais bonitas. Afinal de contas, os outros vão ver a roupa que a gente tá usando. Mas isso vai muito de autoestima, né. Quando a gente se arruma pra ficar em casa. Ou quando a gente veste uma roupa decente pra ficar em casa. A gente tá ficando bem pra nossa família. É muito importante que nossos filhos vejam a gente bem vestido dentro de casa. Sabe a imagem que a gente passa pra nossos filhos. Pra o nosso marido, principalmente. Dentro da nossa casa. Então, aos poucos, assim, eu tô tentando me corrigir nisso, né. Que hábito não é uma coisa que a gente cria da noite pro dia. Precisa de insistência. Então, é ficar vestida decentemente, assim, dentro de casa. Claro, não vou ficar de salto alto esfregando a privada, né. Sou dona de casa. Mas, vestir uma roupa, tirar o pijama, tirar aquela roupa velha. Não ficar com aquela blusa furada em volta do marido e dos filhos, né. Pra passar uma imagem de respeito, assim, pra eles. E que eles admirem e gostem de olhar pra gente. Dentro da nossa casa. Falei muito esse vídeo. Falei o vídeo inteiro, praticamente, né. Mas eu nem tava só tirando a poeira que fica, né. Aquele pó de roupa também. Vamos ver agora o resultado final. Devei bastante tempo pra conseguir arrumar isso daqui. Ou, pelo menos, tentar arrumar, né. Vamos ver aí, ao longo dos dias, como que vai funcionar. Se vai funcionar. Essa aqui é a pilha de lixo. Essas coisas aqui. Porque ou estão rasgadas, ou estão muito velhas pra doar, né. A gente... Se não serve pra gente, também não serve pros outros. E os sapatos e essa pilha aqui é pra doar. Duas opções pra doar. Tanto o projeto da igreja, quanto lá no mercado. Tem uma caixa amarela, assim, bem grandona. E pode levar roupa, sapato, cobertores. Esse tipo de coisa. E colocar lá. E bastante coisa que foi tirada aqui. E ali é o que tava guardado sujo. Que vou lavar. Começar aqui por essa parte. Que tava me incomodando um pouco. Então aqui continuam com as roupas de inverno. As minhas. E do meu marido. Aqui cabe de nós dois. E ainda sobra espaço. As minhas acabam bem aqui nesse blazer cinza. Então blazer cinza, blazer preto. Moletom branco, moletom preto. Jaqueta jeans. Corta vento pra dias extremamente frios. E dois cardigans, né. Peças super básicas e atemporais. Que não é o tipo de coisa que fica na moda, sai da moda. Que eu não corro atrás de moda. Já gastei muito dinheiro com isso. Então prefiro manter assim. Básico e o que eu uso. E aqui do marido, né. Ali ficou a caixa. Com as roupas que ficaram pequenas pra beber. E maternidade, né. Faço acesso. Caso eu precise pegar alguma coisa, né. Tá aqui. E ali em cima é só um cachecol e uma touca. Pra usar no inverno também. Aqui ficaram as calças. Vamos ver se a gente vai se acostumar a usar assim. A guardar assim. Não sei. Vamos ver aí como que vai funcionar. Ainda tem bastante espaço, né. Dá pra colocar bastante calça nova. Se for o caso. Mas tem a que eu tô vestindo. E tem uma outra do meu marido também ali. Então tem espaço pra guardar elas. Ali em cima eu continuo com a mala. Aqui tem uma bolsa de viagem. Que foi a mesma da minha maternidade. Aqui aquele... Aquela bolsinha saquinho da Adidas, né. Que meu marido costumava usar pra levar pra academia. A mochila dele. Bolsa de praia. E lá em cima ainda sobra espaço. E aqui minhas roupas do dia a dia, assim. Que são lá de verão e usar a qualquer hora, assim, né. E tem bastante espaço pra coisa nova, se for o caso. Sapatos, mesma coisa. Ainda tem espaço pra sapato novo. Essa parte é onde tava o maior calço, né. Tudo misturado. Mas a gente conseguiu dar um jeito. Vazio, 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 vazio. Aqui tá a roupa íntima do meu marido. E meias dele. Aqui minhas roupas. Aqui onde ficavam com shortinhos de verão do meu marido. Não valia a pena uma gaveta só pra isso. Eu tirei. E aí ficaram minhas roupas de exercício, né. Tanto shortinhos quanto legging. Top. Gaveta de camiseta e bermudas do marido. E ali ficaram as fresquinhas, né. Que tinha uma gaveta só pra isso. Achei melhor deixar junto. E aqui dois sweaters dele também. E ainda tem espaço pra colocar a camiseta nova. E aqui ficaram meus sweaters. E tem uma blusa aqui que não é de inverno, né. Mas não gosto de pendurar esse tipo de material. Porque estraga. É pesado. Acaba relaxando. Umas regatinhas e shorts. Essa gaveta está vazia. E a última gaveta também está vazia. Aquilo ali eu não vou usar tão cedo. Mas ainda não sei se eu vou me desfazer. Por isso que está ali, mas vazia.